Olá, gramorosas e gramorosos que acompanham o canal. Tudo bom, gente? Bom dia! Sábado, eu tô aqui. Vocês sabem que eu tô aqui na casa da minha mãe. E agora, sábado, é pouco da manhã, vai dar nove horas. Sai, Steve! Para! Esse cachorro é terrível, gente, cachorro da minha mãe. Olha o tempo, como tá. Gente, eu tô acordada desde as seis da manhã. Não consegui dormir direito essa noite. Assim, tipo, deu seis horas, eu acordei e não dormi mais. Acordei e não consegui dormir mais. Aí, fiquei rolando na cama. Aí, tô morrendo de fome. Quero fazer meu café, mas eu tô esperando o povo acordar. Porque se eu for mexer na cozinha, vou começar a fazer barulho lá, todo mundo vai acordar. Mas já vai dar nove horas, então agora já é hora de eu... Eu já posso ir preparar meu café da manhã. E vou mostrando pra vocês hoje como vai ser o meu dia. E eu tô aqui, gente, andando aqui. Ai, tá uma brisinha gostosa aqui no quintal. Tá um tempo, assim, fechado, mas eu adoro vento, né? Eu entendo que é gostoso. Tem hora que é o vento gelado, mas agora de manhã tá uma brisinha gostosa. E agora eu vou preparar meu café, ver se minha mãe já levanta pra fazer café. Quer dizer, eu preparo café. Não café, café, né? Meu café da manhã, que no caso é chá. Eu não tomo café, e quem prepara o café é minha mãe. E é isso, vou levando vocês hoje. Deixa eu mostrar pra vocês como esse cachorro da minha irmã, ele é terrível. Terrível, pra não dizer outra coisa, né? Gente, o cachorro é terrível. Ele apronta tudo que... Ele cata as coisas do varal, joga pelo chão. Olha o que ele fez aqui, ó. É isso aqui, ó. Tá tentando o cachorro. E olha o que ele fez aqui no quintal. Ele pega tudo e destrói. Não pode deixar nada que ele destrói. Olha o que ele fez. Oi, Vitor. Por que você também tá aparecendo o vídeo? Fala oi. Olha o outro. Ó, ó, olha. Ele pegou o papelzinho do outro. Né, filho? Fala oi. Você tava brincando com o papelzinho. O Steve tirou de você. Fala pra ele, a Zéia. Ele não deixa você brincar com o papel. Ai, gente, é tanto cachorro. Ó, ele tirou do Bob e levou o cachorro. Ó. Ele come sapato. Ó, só quem tá acordado sou eu e o Pedro, até agora. Ele não deixa ninguém em paz, gente. Esse cachorro é terrível. Ele tira as roupas do varal tudinho. Não pode ficar roupa nenhuma. E ali, ó, ele tirou nossas máscaras do varal. Só que eu coloquei lá em cima e ali ele não consegue pegar. Ele tira, puxa a toalha do varal. É demais esse cachorro. Oi, guys. Vamos lá. 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 Vamos lá.